Apostas da Black Friday 2021. Tá vendo alguma coisa aí na bola de cristal, Rodrigo? Tô vendo promoções chegando, Edu. Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou Rodrigo Machado. E hoje nós vamos ver aqui na nossa bola de cristal quais são as nossas apostas. Será que vai acontecer mesmo? Olha, tem pessoal perguntando pra gente o que vai ter de promoção e olha, eu acho que só com uma bola de cristal pra gente saber ao certo o que pode vir pra lá frente. Mas, eu acho que vem muito coisa boa. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis para corrida de promoções, se inscreva no canal e marca o sininho pra você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E pra todo mundo, já vai deixando o seu gostei. Assim, o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo pra mais pessoas. E esse vídeo aqui, Rodrigo, é importante que a pessoa faça o quê? Olha, se você ainda não está lá, acesse têniscerto.com.br e acompanhe as melhores promoções de Black Friday lá no nosso grupo. Edu, vai ter muita coisa boa, muita promoção relâmpago. Então, é bom, pessoal, ficar de olho lá no nosso grupo e não perder nada. Bora ligar aqui a nossa bola de cristal pra gente dar uma olhada. Nós separamos aqui as nossas apostas. O que a gente acha? O que a gente já viu no histórico de Black Friday? Porque, às vezes, as pessoas ficam esperando. Ah, vai ter o Meta Speed Sky? Exato. As pessoas acham que apenas pedir por uma promoção é significado que ela vai aparecer. E o que acontece é que as marcas, elas têm que trabalhar com o seu estoque. Então, se o estoque é muito reduzido, dificilmente vai ter promoção. E, é claro, super tênis, aqueles tênis muito desejados, dificilmente tem promoção, porque as marcas sabem que o pessoal acaba pagando, às vezes, até no preço cheio nesses modelos. E é importante dizer que quem acompanha a Black Friday do tênis certo sempre paga mais barato, né, Rodrigo? Porque a gente faz uma curadoria, né? Exato. A gente seleciona aquelas ofertas que realmente estão valendo a pena pra aqueles produtos que realmente são aquilo que o nosso público está buscando. Tênis confortáveis, tanto pra corrida quanto pra caminhada. Então, aquele tênis gostoso de usar e que, com certeza, vai estar muito mais barato agora na Black Friday. Sem mais delongas, vamos pra nossa lista, porque ela é bem longa, né? Exato. A gente separou por marca aqui e vamos citar alguns modelos que a gente acha que tem muito boas chances de pintar uma boa promoção agora na Black Friday. Então, dá uma olhada aí na sua bola de cristal, Rodrigo. Edu, vamos começar, então, pela Salcone, tá? Que é uma marca que vem tendo muito boas promoções agora em 2021 e que, sim, a gente tem muita expectativa pra Black Friday. É verdade. E, ó, eu acho que quando as pessoas perguntam assim custo-benefício, eu acho que Salcone, porque as promoções são muito boas, boas mesmo, né? Exato. Aquele tênis custo-benefício, até porque é uma marca que não é tão famosa assim. As pessoas ficam com o pé atrás, ah, não conheço, mas pro pessoal que é do mundo da corrida e que já experimentou um tênis na marca, sabe que realmente são tênis de muito boa qualidade e que aqui no Brasil eles estão tendo, assim, preços muito bons, melhores do que lá nos Estados Unidos. Nossa Senhora. Então, vamos lá. Vamos citar alguns modelos, vai. Ó, eu acho que, assim, pra quem tá buscando tênis com placa de carbono, é legal ficar de olho no Endorphin Pro, tá? É um tênis de R$ 1.300, mas que na Black Friday é muito possível encontrar aí, olha, acho que abaixo dos R$ 1.000 vai ser bem possível, né? Então, assim, se pintar uma boa promoção dele é uma ótima opção pra quem quer, de repente, ter o seu primeiro tênis com placa, né? Agora os outros modelos da linha da Salcone também, né? A gente vai ver, eu acho que o Ride, não vai? O Ride 14? O Ride 14, o Triumph 18, o masculino tá com pouco estoque, mas acho que no feminino a gente vai ter boas ofertas e, é claro, o nosso querido e amado Kim Vara muito provavelmente vai ter boas promoções desse modelo. Sem citar o valor, né? Porque acho que a gente vai dar um chute muito longe, talvez. É. Mas acho que em porcentagem, talvez aí entre 40%, 45% vai ser possível, né? É, muito possível, sim, a gente ter promoções muito boas pra esses modelos da Salcone. Uma marca que o pessoal pede demais é Nike, né? Vai ter promoção na Nike? Tem cupom no site da Nike? O que a gente espera? O que aconteceu nos últimos anos? É, normalmente a Nike faz uma semana de promoções lá no site deles. Produtos que às vezes são exclusivos, né? Que tem cores exclusivas lá. E a gente já tá vendo, assim, que tem alguns modelos que tem ficado lá ao longo de 2021. Então, esperamos que tenham boas promoções agora na Black Friday. Por tradição, o cupom que eles oferecem não é válido pra todo site, e sim pros modelos que estão lá naquela labinha de ofertas, né? Exato, é desconto em cima de desconto, então às vezes pintam negócios lá muito bons. Então é bom o pessoal ficar de olho, porque as numerações esgotam muito rápido. Alguns modelos pra gente citar? Vomero 15, né? Vomero 15, já chegou o Vomero 16, atualização apenas de cabedal, então quem tá procurando um tênis de máximo amortecimento é uma boa opção. Acho que provavelmente o pessoal vai pagar menos da metade do preço nesse modelo aí. Imagino que algumas cores de Pegasus 38... Pegasus 38 também é um modelo que tem, assim, bastante cor, então é possível que tenha oferta aí pra esse modelo. Acho que ali em torno de uns 20% de desconto vai ser bem possível. É, eu acho que o Pegasus não só no site da Nike, mas também acho que na Centauro também, né? Exato, ela. Tanto na Centauro quanto na Nike é onde a gente encontra a Pegasus com mais facilidade, então é possível que pinte boas promoções lá. O Inflow 8, eu acho que tanto no site da Centauro, da Netshoes e da própria Nike, né? Exato, esse que é um modelo, assim, custo-benefício da Nike, aí já tem o pessoal pagando muito barato nele. Lá no nosso aniversário do Tênis 7, então, assim, foi a festa, quem queria comprar o Inflow. Então, acho que se você pegar uma boa promoção dele, também vai estar valendo a pena. Na casa dos 300 reais, né? Por aí. Agora, uma marca que virou marca de desejo aí de muitos corredores nesse ano é a Asics, né? Então, Nimbus. Acho que deve aparecer alguma coisa de Nimbus, não um desconto tão agressivo, né? É, acho que uns 20% aí no Nimbus 23, ele foi lançado no início do ano. Até agora não teve muito boas promoções, então, acho que, assim, o pessoal que está buscando tênis de máximo amortecimento, aí vai poder pagar aí, acho que um descontinho bem bom no Nimbus 23. Nova Blast, será? Talvez o Nova Blast 1, que sobrou, vai estar com desconto, mas é bem pouco, né? É, Nova Blast 2, recém chegou. Acho difícil. Muito difícil ter promoção de Nova Blast 2. O que mais? O Cumulus? Eu acho que o Cumulus sim. Cumulus 23, eu acho que deve ser o modelo que a gente deve ter o maior desconto dentro da Asics. É, e ele está em várias lojas, além do site da Asics, ele também está na Netshoes, também está na Centauro, então, eu acho que vai pintar boas ofertas para o Cumulus 23, que é aquele palpa toda a obra, então, é aquele tênis muito interessante aí para quem está buscando o custo-benefício. Agora, a Dyna Blast 2, eu acho que apesar de ser um lançamento, é possível que tenha algum desconto aí, uns 15%, mais ou menos, né? É, é um modelo que a Asics não falou tanto, assim, mas é que ele é interessante aí para quem quer experimentar a tecnologia Flight Phone Blast, mas numa versão, assim, um pouquinho mais leve, então, eu acho que também pode ser possível que a gente tenha promoção com a Dyna Blast 2. Agora, quando a gente fala em custo-benefício, o que seria o Winflow para a Nike? Eu acho que o Asics já é o Pulse 13 na Asics, né? É um tênis que, ele é bom, né? Tem um bom acabamento, um bom amortecimento, eu acho que esse sim aí abaixa uns 300. É, eu acho que dentro dos tênis de entrada da Asics, esse é um que tem melhor relação de custo-benefício, principalmente para quem está buscando um tênis de mais amortecimento, então, eu acho que esse é um modelo ideal, assim, para quem quer ter, de repente, o seu primeiro tênis da Asics e já quer entrar aí pela porta da frente. Ó, uma coisa que está aparecendo aqui na nossa bola de cristal é a Adidas, Rodrigo. Ah, então, Adidas, Adidas está tendo pouca promoção esse ano, o pessoal está pedindo aí o Trabust 21, de repente, até agora não teve promoção, está difícil arrancar um desconto de Trabust 21 lá na Adidas, mas eu acho que outros modelos têm mais chance. Olha, Rodrigo, eu acho que começa essa semana, hein? Promoção de Adidas ou na semana que vem? Eu acho que já deve pintar alguma coisa no site, né? Exato, Adidas que tradicionalmente faz aquela promoção de quanto mais produtos você leva, mais desconto você ganha. Eu, particularmente, não gosto desse tipo. Eu só quero comprar um tênis. Por que eu tenho que comprar um tênis, uma camiseta, uma meia? É, então, se você levar mais produtos, você acaba ganhando mais desconto. Eu acho que aí, se você realmente quer fazer uma compra, de repente, comprar um tênis para você, para o seu filho, para a sua esposa, aí acaba valendo a pena. Comprar para a família toda e acaba economizando. É, é. Eu acho que é legal para vestuários, porque às vezes você não quer comprar, tipo, três tênis, né? Mas agora você vai comprar, tipo, uma blusa, uma camiseta, um short, aí é legal. É, exato. Principalmente para quem é fã da Adidas, quer vestir a Adidas da cabeça aos pés, né? Então, aí é uma boa promoção, aí, então, para você economizar bastante. Tradicionalmente, no site da Centauro, as promoções de Brooks, elas vêm bem forte, né? Porque é uma marca exclusiva dentro da Centauro, então, acaba sendo a marca que eles trabalham bem, né? Espero que seja esse ano também. É, normalmente a gente tem boas promoções, que essa aqui é uma marca muito conhecida lá nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil pouca gente conhece. Acho que só o pessoal da corrida mesmo, que assiste o Tênis Certo, conhece mais os tênis da Brooks. E eu acho que, assim, a Centauro, normalmente, ela pega pesado nas promoções, aí, justamente para divulgar a marca. Eu acho que quanto mais pessoas conhecem os produtos, eles acabam virando clientes e voltando a consumir mais produtos da marca. Alguns modelos, Glycerin 19, deve aparecer aí na faixa dos 500 reais, né? O Ghost 13, agora com a chegada do Ghost 14, acho que vai ter boas promoções também. Acho que até o Ghost 14, talvez, entre num desconto aí, né? É bom ficar de olho. Se bem que deu uma subida, né? É, exato, né? Tênis importado, dólar mais alto, é aquela história, né? Os preços subiram, então por isso que a gente acha que os modelos anteriores, aí, talvez, tenham mais chance até de ter promoção. Eu tô de olho no Hyperion Temple. Se ele baixar aí para uma faixa de uns 600 reais, eu compro ele. Nossa, esse tênis aí é fantástico. Agora vamos falar de Skechers. A gente teve uma live faz pouco tempo aqui no canal e, não sei, não foi muito, como é que se diz, animador, né? É, exato. A Skechers, ela tem, assim, uma movimentação um pouco diferente das outras marcas, né? Eles não focam tanto, assim, em promoção, até porque os produtos deles são muito exclusivos, né? O cara que é fã de Skechers, eles mesmo confessaram isso para a gente, o cara que é fã da marca, ele continua recomprando o tênis da marca e, por isso mesmo, assim, eles acabam não investindo tanto, assim, em promoção, né? É, então, mas eu acho que deve rolar aí uns 15%, né? Dentro do valor cheio, você pegar um modelo mais recente com um desconto desse, né? Exato. Alguns modelos que a gente acha que pode ter chance, o Ride 8, agora a gente já sabe que tá chegando aí em vista o Ride 9, então é possível que tenha desconto nele. O Razer Plus, com a chegada do Razer XS aí que tomou as manches, todo mundo quer saber desse modelo, o Razer Plus aí acho que também é um modelo que pode pintar aí uma promoção. E, Rodrigo, esses tênis que estão chegando, o Ride 9, talvez o, não sei se o Max Venn ou o Max Cushion, esses tênis aí devem vir com reajuste, então é bom ficar de olho. Quem é fã de Skechers, compre agora, aproveite as promoções que devem aparecer na Black Friday, porque no ano que vem já devem vir bem mais caro. É, 2022 provavelmente teremos bons reajustes aí na maior parte dos tênis. Tá aparecendo aqui na bola de cristal agora a Fila. Fila é uma marca aí que muitas pessoas compraram tênis, estão querendo recomprar algum modelo, estão querendo as atualizações. Chegaram alguns modelos no site da Fila que devem aparecer nas outras lojas, né, nas lojas grandes, mas o que deve acontecer de promoção agora na Black Friday são os modelos do ano passado ou do começo desse ano, né? Exato. Racer Silva, por exemplo, a gente já viu que tem um modelo que vai substituir ele, a gente não sabe qual o futuro da franquia Silva, então assim, muito provavelmente a gente vai ter ótimas promoções de Racer Silva, só que já não tem tanta numeração assim, né, Edu? E KR5? Então, KR5 é aquele tênis que às vezes ele chega na loja e rapidinho ele esgota, não sei se vai dar tempo de ter grandes promoções de KR5, eu acho que assim, ó, se pegar uns 20% de desconto KR5, cara, você já fez um baita negócio. Na faixa dos 320, né? É, porque já é um tênis barato, né, então se você já pegar um bom desconto nele, cara, já fez um ótimo negócio, dificilmente assim a gente vai ter uma oferta muito grande de KR5 até o final lá do mês de novembro. E os modelos de entrada, Floatfly, Recovery, Atmosphere, esses devem aparecer, né? É, também devem aparecer, mas é aquilo, né, Edu, como já são tênis de entrada, eles normalmente tem promoção ao longo do ano inteiro, né, eu acho que seria mais legal focar nos tênis assim, se pintar promoção, por exemplo, de Racer Carbon, não sei se vai pintar, mas com certeza, olha, se pegar assim uns 20% de desconto, tá excelente. Mas Racer Carbon não tem tanto estoque também, né, tá meio difícil de encontrar. Tá meio difícil. Você pega aquele preto com laranja, não encontra. Não encontra, eu mesmo queria um desse e não conseguia, porque assim, ó, realmente esgota muito rápido quando chega nas lojas, né, porque é um tênis ali, pra quem quer ter o seu primeiro tênis com placa, é uma das alternativas mais baratas. Então vamos apostar em 20%, né? 20% se pegar aí, ó, Racer Carbon, mano, compra logo porque vai esgotar. A Roka já começa essa semana com algumas promoções, né, eles vão ter promoções todas as semanas, então acompanha aqui o nosso grupo do Telegram e também nos stories que a gente vai estar postando. Roka, eu acho que também estão com alguns modelos novos, né, alguns modelos mais recentes, só que não tem tanta grade, né, Ruditão? Então tem que ficar de olho ali, a hora que baixar o preço fica de olho lá no nosso grupo porque tem que comprar na hora, né? É, essa marca que a gente sabe que os preços acabam sendo mais altos, então mesmo às vezes com desconto, o tênis ainda fica ali na faixa dos 700, 800 reais. Um tênis que eu acho que vai ter boas promoções é o Clifton 7, até porque já chegou o Clifton 8, né, então assim, o Clifton 7 continua sendo um tênis muito interessante pra quem tá buscando um tênis aí versátil, com mais amortecimento. Então se pegar aí, Edu, uns 20% de desconto no Clifton 7, já vai tá valendo muito a pena, até porque o Clifton 8 chegou mais caro. E agora os outros modelos que o pessoal gosta, Mach 4, Rincon 2, Bondi, Bondi X, esses daí, não sei não, né? É, esses aí a gente já vê que a grade deles já tá um pouco quebrada, não sabemos quando chega a reposição, né, então é aquilo, se tem pouco estoque, difícil ter promoção. Alguns tênis que a gente acha, assim, que pode ter chance também é o Arahi 5, que já tem review aqui no canal, tênis de estabilidade. E o Clifton Wedge, então, que é uma versão modificada do Clifton, também é um tênis aí que pode ser que pinte boas promoções. Vai ter boas oportunidades pro feminino, Rodrigo, porque tem uma grade maior, tanto esses modelos que você falou, quanto, por exemplo, o Recovery, a sandália, né, da Roca, que tem a grade completa do feminino, vai ter desconto. O que mais? Acho que o Mach ainda tem alguma coisa, o Clifton 7 tem mais feminino do que masculino, então acho que pro público feminino vão ter boas oportunidades. É, vale a pena, então, pra quem quer experimentar é um tênis da Roca. Agora vamos falar de New Balance, o pessoal já vai escrever aí, 1080. Não, eu tenho certeza que desde o início do vídeo o pessoal já botou lá que é desconto do 1080 V11. Teremos? Não sei, talvez aí, mas não vai ser aquele desconto tão agressivo, né, porque esse é o tipo de tênis que a marca prefere segurar e vender mais pra frente do que vender tudo agora na Black Friday. É, alimentar o desejo das pessoas, esse é um tênis muito pedido aqui pra gente, assim, ah, quero promoção, quero desconto do 1080, muita gente quer esse tênis, esse que chegou mais caro do que sua versão anterior, então, claro, qualquer descontinha aí de 10, 15%, o pessoal já tá, assim, ó, levando as mãos pro céu. Eu acho que pra New Balance vai ter desconto nos modelos de entrada e talvez no Propel, né, nesse tipo de modelo. É, o Propel V2, por exemplo, né, já tá chegando a terceira versão, né, então é um modelo aí intermediário com a tecnologia fio céu, então, que vai ser aquele tênis mais versátil, acho que a gente pode ter boas promoções pra esse modelo também. E o Rebel? O Rebel é aquele tênis difícil de achar, não é toda loja que tem. No site da New Balance, talvez? É, no site da New Balance é possível que tenha, mas, assim, realmente é um tênis que é muito diferente na New Balance, é mais caro, então, assim, mesmo com promoção, ainda é um tênis, assim, com valor agregado mais alto, não sei, assim, se vai ter a promoção tão agressiva pra esse tênis. Agora, vamos falar de Olímpicos, né, que já são os tênis mais baratos, né, você tem promoções aí durante o ano, mas na Black Friday, talvez, a gente tenha um descontinho um pouco maior, né? Exato. Acho que o modelo aí que o pessoal pode ficar de olho é no Corre 1, a gente tem várias versões anteriores ao Corre 1 Eco, que é o lançamento de 2021, então, acho que as cores antigas, eu acho que a Olímpicos vai querer aí fazer uma boa promoção e, realmente, assim, ó, não mudou tanto, né, a gente que já testou o Corre 1 Eco não tem tanta diferença do ponto de vista técnico. Claro que é um tênis diferente, principalmente pela questão da sustentabilidade, mas, se você tá querendo um tênis da Olímpicos aí, que sirva pra praticamente todos os tipos de treino, Corre 1 Eco é uma boa opção e eu acho que, assim, ó, o pessoal vai tá pagando aí na casa dos 300 reais ou até menos. Eu acho que menos, ali na faixa dos 259. As apostas, apostas. Agora, os outros modelos também, né, Flash, Decola, esse sim, eu acho que vão ter um bom desconto, né? É, qualquer desconto no tênis da Olímpicos já fica com preço acessível bem interessante, né, então, assim, pra quem quer economizar mesmo, olha, não quero gastar muito nessa Black Friday, a Olímpicos é uma marca pra ficar de olho. Agora, vamos falar da Mizuno. Mizuno vai ter promoção, Rodrigo, será? Então, acabou de chegar a coleção nova, várias atualizações. Pro Runner. Sky, Pro Runner, Rebellion, né, vários tênis novos, então, o que que vai acontecer? Provavelmente a coleção anterior vai tá aí com ótimos descontos. Mas ainda tem? Bem, principalmente no feminino, ali, tanto Sky 4, quanto Pro Runner 24, são modelos muito bons e que eu acho que, assim, ó, vai ter gente pagando menos da metade do preço nesses dois modelos. Eu acho que vale a pena. Agora, pra gente fechar, Under Armour, eu acho que Under Armour deve ter boas promoções, né, principalmente nos modelos de entrada. É, nos modelos de entrada com a tecnologia Charged, que a gente acha, assim, que eles servem mais até pra academia, dia a dia, do que pra corrida propriamente. Mas eu acho que dois modelos com a tecnologia Hover, que pode ter promoção, é o Infinity, tanto o Infinity 2, que ainda é possível encontrar, quanto o Infinity 3, e o Phantom, então, que seria o tênis de mais alto amortecimento aí, acho que pode ter boas promoções pra esses dois modelos. Então, essas foram as nossas apostas, fique de olho aqui no canal, que nós estamos preparando uma Black Friday incrível, com muitas promoções, a gente vai falar bastante nesse mês de novembro, tanto aqui no YouTube, quanto nas nossas outras redes, e na semana da Black Friday, aquela loucura, né? É, e Edu, lives extraordinárias podem pintar a qualquer momento, deixa as notificações ativadas pra você não perder nada, porque, olha, quando a gente divulgar os preços que a gente já sabe que vão chegar, olha, não sei quanto tempo dura. E a gente queria saber de você, qual é o tênis que você quer comprar nessa Black Friday? Já tem alguma ideia, já tem alguma coisa aí que você tá de olho? Coloca aqui nos comentários, vai ser bem legal ler aí a sua opinião. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado, valeu, Rodrigo, até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos.